O que é o Consumidor em Pauta? Aqui a gente trata de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês podem perguntar para a gente aqui, podem tentar esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito de qualquer um desses assuntos. Nós sempre temos aqui ao lado um profissional da área de um desses temas que eu falei para vocês aqui, tá bom? Então aproveitem, mandem perguntas pelo nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br Podem usar também o nosso telefone que é o 3230 1530, o nosso WhatsApp que é 984516352 ou então se preferirem podem usar a nossa página no Facebook, que é Página do Consumidor em Pauta. Tá bom? Então vocês podem mandar as perguntas que nós estamos aqui prontos para respondê-las. Nós, quando eu digo, somos profissionais como esse que está hoje aqui ao meu lado e que já está comigo há muito tempo fazendo esse programa. Boa noite, professor Cláudio Bonato, tudo bem? Boa noite, Machado Filho, boa noite, telespectador, tudo bem. Tranquilo? Tranquilo. Sem problemas? Sem problemas. Dona Dalva e os netos estão todos bem. Graças a Deus, tudo bem. Então tá, que coisa boa. O bom da vida é isso, quando a gente consegue dizer de boca cheia assim, tudo bem. É, que bom. Professor, nós temos muitas perguntas, eu até estava esquecendo do meu nome, mas eles estão aqui e eu já vou colocar para poder fazer as perguntas para o professor Cláudio Bonato. Pergunta sobre direito do consumidor, que é o tema, que é o assunto do programa de hoje. A primeira pergunta, professor, vem do Moacir que mora na cidade de Eldorado. Mandei fazer um muro no terreno da minha casa. O empreiteiro me deu uma garantia de três anos, mas acontece que passados 13 meses, ou seja, um ano e um mês, o muro começou a rachar e o empreiteiro não atende o telefone e também não é localizado. O Moacir quer saber o que ele pode fazer. É, Moacir, telespectador, essas são as questões que alguém quebra um contrato conosco, não cumpre, quem é que vai obrigar? Só tem uma pessoa que pode obrigar alguém a fazer algo mesmo que não queira, é o juiz de direito. Por quê? Porque o juiz de direito, pelo sistema jurídico, constitucional, é a pessoa que vai ditar, que vai dizer a lei do caso concreto. O caso concreto do Moacir contratou um empreiteiro para fazer um muro, o empreiteiro deu três anos de garantia, com um ano e um mês o muro racha, o empreiteiro vai ter que consertar o muro de graça, pois ele deu garantia. Agora ele some. O que o Moacir tem que fazer? Entrar com uma ação judicial contra ele. Entrar com uma ação judicial contra ele, pedindo, inclusive, dano moral, porque daqui a pouco esse muro aí, vou bater aqui, tá, Moacir? Tende a cair e você não vai dormir de noite. Isso tudo tem custo, tudo tem preço. As pessoas ficam com receio de procurar o judiciário, mas é o único guardião dos nossos direitos, Moacir, aí em Guaíba, procure o Juizado Especial Cível, o antigo Juizado de Pequenas Causas, aí no Foro de Guaíba, vá lá se orientar, que vão lhe dar todos os esclarecimentos, tá, Moacir? O Walter mora na cidade de Esteio, ele comprou um sofá numa loja no centro da cidade, ele mora num bairro um pouco afastado. Ele pagou o frete, mas quando o sofá foi colocado na sala dele, na sala da casa do Moacir, ele verificou que o pé estava com defeito, havia um defeito no pé do sofá. Ele imediatamente ligou pra loja e o atendente disse que sim, que faria a troca, mas se o Walter levasse por conta dele o sofá lá na loja, aí ele faria a troca. Então o Walter quer saber se isso aí está certo, professor. Mas esse primeiro frete que a loja levou na sua casa, você pagou? Pagou. Você contratou o frete? Claro, ele pagou porque a loja mandou, só entregava com o frete e o frete... E agora, pra pegar de volta lá, quem é que levou? Não foi a loja? E ele pagou? Pois então, vai buscar lá. Tá com problema, tá com vício, sofá, sofá com peço, sem um pé. Essa é boa, né? É, a gente senta aí. É, tripézinho. É. Que coisa de louco. Walter, vá lá falar com o gerente e diga que se ele pagou, se você pagou pra levar em casa não funciona, eles têm que agora pagar pra levar pro conserto. Tá, Walter? A dona Jana, ela mora aqui em Porto Alegre. Isso aqui eu não sei se é exatamente uma relação de consumo, talvez não seja. Mas ela gostaria de saber quais os direitos do inquilino idoso. O proprietário pode pedir a casa em qualquer momento, pois não existe contrato. Quanto tempo de antecedência ele pode avisar o inquilino? É, Jana, isso aí é regulado pela lei do inquilinato. O idoso, ele tem uma proteção um pouco maior, porque ele é chamado, denominado hipervulnerável nas relações. Então, o estatuto do idoso não é dar alguma proteção a mais do que uma pessoa que não é idosa. A lei do inquilinato é que regula essas situações. Se não me falo a memória, são 90 dias antes de terminar o contrato. Porque tem um contrato. Esse contrato, ele é por prazo determinado, em princípio. Jana, se o contrato acaba e as partes continuam contratando, ele se transforma em contrato por prazo indeterminado. Então, todas essas situações, Jana, você não esclarece aqui. Mas, em princípio... Não existe contrato. Não existe contrato. É bocal, que nem diz lá fora. É contrato bocal, que é lá fora. Não é lá em São Gabriel. Lá fora. Então, e agora? Houve um acordo de vontade, só não está escrito. Claro que tem que notificar, tem que motivar. O proprietário tem que dizer por que ele quer a residência. Não é assim no mais, não. Esse idoso é protegido. Viu, Jana? Fale com o proprietário lá. Se der algum problema, procure aí a defensoria pública, se esse idoso não tem condições de contratar um advogado. Se tiver condições, contrate um advogado e ele não pode ser tirado de lá, sim. Não é jogado no meio da rua, como se diz. Tá, Jana? Não pode ser tirado de qualquer jeito. Não. Tem uma outra pergunta aqui, professor Bonato, que também é de direito do... É sobre inquilinato. Tá. É a dona Rita, que mora em Eldorado do Sul. Moramos de aluguel e o contrato vence em junho do ano que vem. Num dos quartos chove muito e o proprietário do imóvel está sabendo. Só que ele não resolve o problema. Está sempre chovendo. Cada vez que chove, tem goteira no quarto esse. Podemos rescindir o contrato sem apagar a multa? Mas é óbvio, não é? Quem é que está descumprindo o contrato? O imóvel é alugado em condições de habitabilidade. Tem pessoas que até mandam consertar e descontam o aluguel. E está certo? Agora vocês não. Vocês perderam a confiança, não é? Quem é que rompeu o contrato por primeiro? Não é, Rita. Foi o locador. Então, só notifica ele. Olha, tendo em vista diversas reclamações, chove que nem na rua, no quarto, está estragando os nossos móveis. Damos, a partir do presente momento, por rescindido, por inadimplemento de vossa parte e em 30 dias vamos acabar com o contrato. Não precisa pagar a multa recisória, não, porque quem tem que pagar é ele, locador. Ele tem que arrumar o quarto. Tem que arrumar. Está, Rita. Não se aplica a defesa dos consumidores, se aplica a lei do inquilinato, que é muito boa também. Professor Bonatas. 8245 é a lei do inquilinato. A lei do inquilinato. É. 8245. 4, 5. Essa pergunta que vem do Marcos, lá da cidade de Osório, o senhor vai gostar. Por um pequeno detalhe que o senhor já vai sentir. Meu pai tem uma chácara no interior de Santo Antônio da Patrulha. Acontece que de uns meses para cá, na conta de luz da CE, eu digo CE porque existem várias companhias e... Não, mas ali é CE, aquela região é CE, na praia. Então, não tem que ser outra companhia que não seja CE. É. Aparece uma taxa de iluminação pública. O problema é que... E daí é o Marcos quem está dizendo isso. O problema é que luz nos posses daquele local só a dos vagalumes. Ele quer saber o que isso pode fazer. Mas que iluminação pública na área rural? Mas a iluminação urbana é o nome disso? Mas o que é isso? Procure o Ministério Público aí de Osório, Marcos, e leve a situação. A CE não pode cobrar. Agora, eu, se fosse você, antes disso, falaria com a CE. Mas vem cá. Apesar de que a taxa de iluminação pública, quem cobra é a Prefeitura. É a Prefeitura. É, a CE só repassa na conta, porque o dinheiro vai todo para a Prefeitura. Então, procure aí o prefeito, Marcos. Eu disse, mas que taxa de iluminação pública na área rural? Não tem nem poste. Entendeu? Se não resolver, vá no Ministério Público aí, Marcos, que o promotor aí da cidade vai resolver a situação. Porque, provavelmente, não seja só o seu familiar que esteja com esse problema. Sejam diversas pessoas. Não pode cobrar iluminação pública no interior, lá na área rural, não. Só se tivesse poste com luz, etc. E pode fazer como se faz lá fora também. É, porque daqui a pouco os vagalumes vão querer cobrar. Claro, pega um vitrinho, enche o vagalume e deixa lá no poste. Quando põe iluminação pública. Claro, iluminação pública. Mas que horror. Os vagalumes todos acedem a bundinha em determinado momento e pronto. Mas que coisa. É, é impressionante isso. O Paulo mora na cidade de Santa Maria. Adquiri um carro numa concessionária e financei através de um banco. Atrazi algumas prestações porque fiquei desempregado. Paulo, você tem que ver se o mandado é judicial. Porque se é aquele mandado administrativo lá do Decreto-Lei 911, lá que o próprio credor se queria tomar posse do bem, aquilo não existe mais perante o Código de Defesa do Consumidor. Agora, se foi uma ordem judicial, bom, aí você se prepara que você vai perder o carro. Aí você vai ter que contratar um advogado para se defender. E se você não tem condições, procure a defensoria pública aí da cidade. Agora, se foi aquele, volta a frisar. Baseado num decreto lá de 1965, ele se choca com o Código de Defesa do Consumidor, não tem valor a algum. Aí você vai entrar com uma ação judicial contra o credor que está usando uma legislação que está abrogada. Ou seja, se choca, ela não foi revogada expressamente. Mas ela se choca com o Código de Defesa do Consumidor. E em se chocando com o Código de Defesa do Consumidor, que tem força de lei complementar à Constituição, quem sai perdendo é aquele decreto-lei lá de 1965. Então, tudo isso você vai ter que ver, Paulo. Se o mandado é do juiz aí da cidade. Se não, não tem valor. Não tem valor. E ele diz que está com os pagamentos em dia. Pior ainda. Pior ainda. Procure o advogado aí na cidade, viu, Paulo, que você mora. De onde que é o Paulo? Santa Maria. Santa Maria. Da Boca do Monte. Ou a defensoria pública aí, Paulo, se você não tem condições de contratar um advogado. Santa Maria é uma bela cidade. Ótima cidade. O Jerônimo mora na cidade de Guaíba, professor Bonato. Também ótima cidade. Cidade de Guaíba, como dizia o Carlos Nobre. Cidade de Guaíba, o grande Carlos Nobre. Grande do Carlos Nobre. Fiz um empréstimo para saudar um compromisso com um hospital. Acontece que o desconto na minha conta bancária é de 38%. Quero saber se o banco pode descontar esse valor do meu salário. Olha, 38%, nós temos uma chamada margem consignável, Jerônimo, que é um terço. Um terço, 33,33, né? É. Passa um pouquinho aí. E se você tem outros descontos aí, já passa muito mais, né, Jerônimo? Tenta examinar o caso concreto, não é? Não sei. Está passando um pouquinho aí. Vai falar com o gerente do banco lá, negocie com ele. Olha, um terço ainda posso comprometer do meu salário, mas 38% está pesando no meu bolso. Vai falar com o gerente do banco, tá, Jerônimo? Explica a situação para ele. Tenho certeza que ele vai ser sensível e você vai conseguir. Se não, entra com uma ação contra o banco, porque aí o juiz vai mandar baixar para 33%. Aliás, esse problema do pessoal com o empréstimo consignado, na realidade, virou um problema. É um problemão isso aí, se a gente não tiver conta, sabe? E eu não sei por que que os bancos têm preferência até sobre umas coisas bem essenciais ao consumidor. E a gente vê, eu trabalho na Rua da Praia também, no meu outro emprego na prefeitura, e quando eu passo naquelas lojas que oferecem empréstimo, consignado, está sempre cheio de gente. Cheio de gente, cheio. E eles fazem empréstimo por empréstimo. E tu sabe por que o juro é mais baixo, não é? Porque a segurança é muito grande. Tu leva o compromisso do empregador lá para o banco ou para a financeira, de que ele vai descontar do seu empregado aquele X. Então, tu quer segurança maior? Por isso que o juro é baixíssimo. Porque o risco de implemento beira a zero. Então, o juro é dos menores. Só que compromete a renda e muitas vezes as pessoas adoecem e ficam com a renda quase metade comprometida. Como é o caso do Jerônimo, é quase 40%. Procura o gerente lá do banco, viu, Jerônimo? Tente resolver, se não, entra com uma ação judicial contra o banco para que seja baixado isso aí, tá, Jerônimo? 38%, vai dar quase 50%, é quase 40%. Quase 40%. 40% é quase a metade do salário. Quase a metade do salário vai para pagar uma conta. Agora, tu imagina. E de hospital. É. Que ele tirou para pagar uma conta de saúde. É verdade. Mas nós estamos, nunca podemos esquecer isso. Aonde? Aqui, né? É. No Brasil. A dona Natália, ela mora em Porto Alegre. Em meados do ano passado, tive um problema com a operadora do meu plano de saúde. Solicitei autorização para realizar uma cirurgia bariátrica com internação eletiva num hospital pertencente à rede credenciada. Dias depois, a cobertura foi negada sob a alegação de que o referido hospital não possuía credenciamento para a realização do procedimento solicitado. Ela quer saber se o plano de saúde está certo e como ela deve proceder, professor. Pela sua narrativa, não, né, Natália? Como é que alguém pode ser credenciado ou não credenciado alguma coisa? Está no rol dos credenciados? Mas diz que para fazer aquela cirurgia não pode, não está credenciado. Mas então eles que indiquem outro, porque conforme a situação, Natália, a ANS diz que é obrigatória. A chamada obesidade mórbida e que a pessoa corre risco de vida, não é? Tem que fazer essa cirurgia. Ah, esse aí não é conveniado. E aí, seu plano de saúde que lhe indica um outro hospital, você paga para o plano de saúde. Eu, se fosse você, Natália, iria na ANS reclamar do seu plano de saúde. Sabe onde é que é a ANS aqui em Porto Alegre? No edifício Santa Cruz. Me parece que no 12º andar, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Mas entre no site, Agência Nacional de Saúde Suplementar, sucursal, Porto Alegre. Tem o telefone, tudo lá. E você faça a reclamação. Eu hoje ainda estive olhando, está na minha página no Facebook, Professor Cláudio Bonato, lá vocês vão ver, negativa de cobertura, multa pela ANS, 30 mil reais. 30 mil. 30 mil reais a ANS dá de multa na operadora de plano de saúde que não autoriza o consumidor do plano a fazer um determinado procedimento. Faça isso, Natália. Reclame do seu plano de saúde na ANS, que eles vão sofrer uma multa e nunca mais vão fazer isso. Eles tinham que sair correndo atrás de um hospital para você e não dizer que o hospital que você quer fazer não faz esse tipo de cirurgia. Eles que indiquem um outro hospital, porque você tem direitos. E o edifício Santa Cruz, dona Natália, que o professor Bonato referiu aqui, onde é a ANS, é na Rua dos Andradas, número 1234. Tem a editora Paulina ali embaixo, tem a editora Paulina ali embaixo, também é do lado, a edição Paulina. A Paulina é onde era a Casa Vítor. E o Santa Cruz foi, até pouco tempo, o edifício mais alto de Porto Alegre. Mais alto de Porto Alegre, exatamente. É, então, tá. Tá, Natália, faça isso. E a Casa Vítor era o famoso escritório, onde se reunia o Foguinho, o Bereze e um bando de gente para discutir futebol. Ali era o escritório deles, todo fim de tarde, o salão ali. Todo fim de tarde. Saudade, né? Hoje em dia não consegue transitar na Rua da Praia. Hoje não existe nem a Rua da Praia. Não, não tem mais. Não tem como passar. Não tem como passar mais. Deixa assim. Deixa assim. O Walter mora na cidade de Novo Hamburgo. Ele diz que tem um carro que comprou direto de uma concessionária. Na semana passada, bati o veículo e entreguei o caso para a seguradora, já que o prejuízo é bem maior do que a franquia. Como fiquei desempregado, estou pagando o seguro com algum atraso, mas que nunca passa de 30 dias. Agora o seguro não quer me indenizar, alegando que não estou em dia com os pagamentos. Ele quer saber se o seguro está certo. Mas as seguradoras perdem todas. Se você está em atraso, eles que rompam o contrato de seguro. Não. Eles ficam recebendo, ficam recebendo, ficam recebendo. Com atraso, você no mínimo está pagando 2% de juros de mora, segundo o Código de Defesa Consumidor. E eles vão recebendo, e vão recebendo com atraso. Aí você usa... Não, você não pode utilizar porque está atrasado. Mas por que eles recebem com atraso? Está entendendo? Claro. Olha aqui, Walter. Entre em juízo contra esta seguradora. Você vai ganhar 100% de chance de ganhar, tá, Walter? Conforme você narra aí, a seguradora tem que cobrir. Eu me lembro daquele internacional que tinha um seguro há um tempo aí, não é? E aconteceu o sinistro lá e a seguradora não ia estar atrasado. E aí? Está atrasado, mas está pagando. Rescindam o contrato, porque contrato é atrasado, prestação atrasada, não significa não contrato. O contrato pré-existe. Então, o contrato de seguro do Walter, apesar do Walter estar pagando 30 dias de atraso, ele existe. Ocorreu sinistro, a seguradora tem que indenizar o Walter. Procure a seguradora, procure o seu corretor de seguro, Walter, porque o seu corretor é que é imediatamente responsável. Você sabe quem é o seu corretor? É importantíssimo nós termos um corretor de seguro. A minha corretora, a Luciana, ela age por tudo. Deixa comigo, doutor Cláudio. E ela que age. Ela que contrata a seguradora. Quando dá problema, eu digo para ela, Luciana, está dando problema. Não, só deixa que eu vou resolver. E é isso que nós temos que fazer, Walter. Se você conhece o seu corretor, diga para ele, ó, a seguradora não quer pagar. Eu vou esperar uma semana, senão eu vou entrar em juízo contra você, corretor, e contra a seguradora. Está bem? Professor, eu vou lhe fazer a última pergunta. Nós temos dois minutos e pouco aqui para responder. Vamos lá. O Olegário mora na cidade de Viamão, sou aposentado e tenho um empréstimo bancário desde antes de me aposentar. Sempre paguei em dia, mas agora tive problemas de saúde e estou com a prestação atrasada. Nesse final de mês, quando fui receber meu salário, ele estava bloqueado pelo banco para garantir o pagamento do empréstimo. O banco pode fazer isso? Mas é óbvio que não. Mas é óbvio que não, Olegário. Só o juiz pode mexer no nosso salário? A conta salário é imexível, como dizia aquele ministro. Então, Olegário, se o banco intrometeu-se na sua conta salário, você provavelmente tenha passado necessidade, isso tem preço. Cabe até dano moral, Olegário. Procure um advogado. Se você não tiver condições, entre no Juizado Especial Cível. Aí até 20 salários mínimos não precisa, advogado. De 20 a 40 precisa e entre com uma ação judicial contra esse banco para ver qual é o resultado. Você ganhará a ação porque o direito está do seu lado. Não pode mexer na conta salário. E os bancos são o zero e o zero em fazer isso. Mas onde é que nós estamos? É. Não é? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Procure o gerente do seu banco lá, Olegário, e diga que ele não pode fazer isso, que você vai no judiciário. Eles têm um medo do judiciário. Tomara que eu não tenha conta nesse banco. Tomara que não seja um banco... Ah, espalhe o nome do banco para todo mundo na cidade, para fechar as contas, tudo desse banco aí que mete a mão na conta salário. Coisa de novo. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito do consumidor. Professor Bonato, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Satisfação, Machado. Pela alegria que deu a mim e aos telespectadores pela sua presença e seus esclarecimentos tão prontamente aqui no programa. Amanhã, quinta-feira, eu estarei de volta aqui, seis e meia da tarde. Eu vou estar com a doutora Yasmini, que vai falar sobre direito de família. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau.